Hoje eu vou levar vocês pra acompanhar os bastidores da luta livre no Brasil Praticamente dois anos a BWF vem fazendo eventos pra Band Sports e pra Band O que significa que a BWF tá crescendo muito E hoje eu vou tá mostrando pra vocês um pouquinho do que é a preparação desse backstage pra esse grande evento Salve rapaziada, beleza? Metz na área e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um pouquinho do que é essa preparação Nesse exato momento são, deixa eu ver aqui São 1h53 da tarde 1h53 da tarde O evento hoje é às 19h E eu vou tá saindo daqui de Bragança daqui rapidinho Só vou arrumar as minhas coisas aqui Então tô ajeitando aqui a minha mala, tá a minha sapatilha Todos os aparatos, né? Então as joelheiras, cotoveleira, meião E aqui todas as minhas, todas as minhas sungas, né? No caso algumas delas vão precisar de reformas, né? Então essa daqui foi a primeira Essa roxa aqui foi a primeira que eu fiz lá em 2018 Essa verde eu fiz logo em sequência também em 2018 E essa última eu também fiz em 2018 Essa daqui foi do Noite dos Campeões 2 E também foi a que eu lutei no programa da Band, na estreia lá em 2019 E aí recentemente eu fiz aqui essa vermelha Que foi a que eu lutei contra o Alan Sales quando eu ganhei o título da internet E a última, essa azul, ambas bem maiores já, mais tranquilas pra usar Essas daqui já tem aí os seus 6 anos Então elas vão precisar de reforma, apesar de eu ter usado elas recentemente, né? Essa branca e essa roxa aqui As duas eu usei recentemente Mas porque eu ainda não tinha essas novas Então essa azul e essa vermelha são as novas Mas eu vou mandar reformar a verde, a roxa e provavelmente também a branca Pra poder tá utilizando elas depois e também criando novas sungas aí pra poder usar Precisa melhorar o shape pra isso, né? Mas tá bom, vamos lá Pronto, a mala já tá arrumadinha aqui Tem alguém aqui que quer participar também, vem cá Vem dar beijo no papai Vem dar beijo no papai Olha lá É você? É a Helena? É Agora fazer a marmita pra poder levar Porque não dá pra ficar gastando dinheiro pra ficar comendo lá, né? Dá pra levar a marmita de casa E partiu pegar a estrada Manda beijo Manda beijo Não tá afim, né? Não tá afim Manda tchau pro papai Tchau papai Manda beijo pro papai Manda beijo pro papai É Bom, vambora São 2h16 exatamente E o caminho é longo, vai pelo menos 1h40 até lá Porque é lá no Ibirapuera hoje Então partiu É isso rapaziada, tô aqui na primeira parada Que é basicamente a hora que eu chego em São Paulo Tô aqui na Fernão Dias Parada aqui na frente do posto Dá nem pra vocês verem de tão estourado isso aqui Mas precisa porque senão vocês não me veem Mas vamos lá Agora é o momento que eu só paro aqui Compro um energético maroto E agora como eu vou lá pro ginásio E é num lugar no centro de São Paulo Lá no Ibirapuera como eu falei Não é um lugar que eu tô muito acostumado a ir Então o negócio é usar o GPS mesmo pra gente ir Tô só fazendo a conexão aqui com o multimídia do carro Pra poder usar o GPS aqui na frente E partiu Logo mais, tamo lá Bora Prontinho rapaziada Já chegamos aqui São exatamente 4h14 Ou seja, 2h Basicamente aí de viagem Deixa a chave do carro aqui Pegar a carteira Eu vou ser bem honesto que esse aqui é o lugar Que eu mais gosto de lutar Por conta de alguns fatores O primeiro fator é o lugar pra poder estacionar o carro Eu sempre me preocupo muito com isso Existem outros lugares que são muito bons Mas não tem lugar pra estacionar o carro Tem que deixar o carro na rua E aí é meio menos Por ser no Mané Garrincha É um lugar que tem bastante espaço pra parar o carro Principalmente pra quem vai fazer evento e tudo mais Então acaba ajudando bastante E nesse caso é um negócio que mexe muito pra mim Deixar o carro na rua é um negócio que me preocupa demais E o vestiário aqui é o melhor vestiário de todos os lugares que a gente já lutou Sem sombra de dúvida Agora eu vou levar vocês lá pra dentro E a gente vai acompanhando isso aí Dá um tchauzinho aí Oi mestre, tudo bem? Fica aí bonito O que você acha? Não, melhor não Ele é um palhaço Demais, ainda bem que ele faz personagem Não, pior que não É, mais ou menos né Ele nem se esforça, ele só vai Isso aqui é pior né O pior é que ele é professor Uma hora ele vai dar uma pessoa que ele está fora Sai fora E aí, bom? Preparação Preparação do mano aqui Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí o chat GPT disse que era pelo título internet O detentor atual é muito fraco e o canal dele não tem hype nenhum O chat GPT mesmo Não, não Olha lá, olha lá Sai! Ei, você em casa, o cara é um cavalo, olha Pois é, olha só Levou ali, pegou na linha de cintura O que que ele vai fazer? Essa queda Olha essa queda, meu Pra fechar quem sai agora Vai agora Dois Saiu o Dílius antes do terceiro toque Vai de novo agora E agora vem trocando Aquela cotovelada Passou direto Isso! E a galera vai junto A galera vai junto A galera também é maldosa aqui, viu Marcão? Olha só A galera quer ver pancada Pois é, estão vendo, hein? Olha lá Quer ver pancada, toma Olha lá Pegou no super kick Vem agora pro German de novo Aí, aí, aí É o suplex Ele vai jogar o cara de novo Olha pro soco ali no centro Agora, agora pode acabar Um, três Termina o combate Igual ele ganhou, Marcão O vencedor deste combate E ainda campeão PWF Internet MERS Ouvir Pelo amor de Deus Olha o Mersk Zart Puxa saco lá atrás Nossa, vou ter que limpar a câmera aqui de novo Rapaziada, já passou uma semana desde o último show E hoje eu tô aqui, ó Com um toco infernal Mano, deixa eu te perguntar uma coisa Você sabe que o meu lado do outro você tá, né? Ah, é? Ah, mano Mas aqui eu consigo segurar a câmera Eu fui colocar o bagulho do tripé A câmera de velho, hein? A câmera de velho Mano, deixa eu te perguntar uma coisa Você tem quantos anos de luta livre? Porque no meu caso, o meu tempo de luta livre é o tempo de VWF No seu caso, você começou antes Quanto tempo de luta livre você tem? Dia 19 de setembro eu faço 12 15 anos de VWF? 15 anos de VWF? Desde 2011 2011 2013 Mano, você acha que esse é o melhor momento que a gente tá tendo? Quando você olha pra luta livre assim, sua carreira inteira Esse é o melhor momento que a gente tá tendo? Obviamente, né? Você viu a estrutura dele? Não, tá foda Tá foda Mas, tipo assim, você já lutou no México? Sim Você treinou, você passou seis meses lá? Um mês Um mês só? Nossa, pra mim foi seis meses que você passou lá E, tipo assim, a estrutura que você ficou lá De treino, academia e show Eu sei que você lutou no... Que é uma AAA da vida Mas você lutou na empresa de um dos grandes lutadores lá Quanto que você acha de diferença, assim, com relação à estrutura de luta livre? Estrutura de show, a daqui é infinitamente melhor Tá Infinitamente melhor De treino não tem como comparar, é injusto, tá ligado? Porque o país deles respira isso É a mesma coisa que você comparar a escola de futebol deles com a nossa Não é injusto comparar isso Mas, por exemplo, a gente vai ter agora o CT que eles anunciaram aí O que você acha que precisa ter dentro do CT da BWF Que já ajuda, comparado com o que tem lá no México? O ringue que a gente luta mesmo pra treinar Com os equipamentos, não de musculação, né? Tipo, o chão, pra não se machucar, essas coisas Com os sapos de areia Esqueci o nome dele, boneco lá de areia O João Bobo lá? Não é o Bob, é o outro O outro O alguém não sabe Lá ali na época do in-house a gente tinha um boneco de treino Esse era o Paulo Ah, esse era o Paulo, é verdade O Bob, é o Bob daqueles bonecos que o pessoal que treina Muay Thai, box tecnologista E aquele bonecão É verdade Aquele bonecão chama Bob Assim como o Bob Junior É verdade Agora fala pra mim, mano Se você tivesse que colocar uma luta da sua carreira Pra falar, ó Assiste essa aqui, essa aqui Foi da hora por isso, isso e isso Eu lutei bem, o cara lutou bem Teve um apoio da hora do público Se eu tivesse que falar uma só Qual que você falar aí? Não, uma só, mano Eu, a sua luta que eu mais gosto ainda até hoje É a sua luta com o Ace no Noite dos Campeões 2 Eu acho que pelo... A luta em si foi boa, mas a atmosfera do lugar, velho A atmosfera do in-house A atmosfera do in-house Aquele Noite dos Campeões, isso é incrível Bom, você falou, mas eu vou falar outra Tem um menino aqui, ó A gente lutou semana passada Esse mano aqui, ó É esse aqui Deixa o maninho Ele apoia Ah, não, o seu luto foi do cara Ah, não, o seu luto foi do cara Quanto tempo mais? Foi só, mano Uma semana passada Semana passada? Semana passada, verdade Teve uns stories de... Foi ele quebrar a mesa com você É, faz uma coisa Foi top É, mano Grande topo Um dos mais picos da BWF Piqueiro Mets Rapaziada, tô com dois aqui nesse momento Que pra mim, hoje BWF se resume a esses caras Então aqui, ó Ace Boé Mano, deixa eu perguntar uma parada pra vocês Vocês foram caras que participaram no tryout comigo em 2018 Infelizmente ali, até por pandemia, os planos deles mudaram completamente Mas vocês, foi ano passado, ano retrasado, vocês estiveram na Inglaterra? Em 2022, né? Em 2022 Vocês ficaram quantos dias lá? Quinze dias Quinze dias Quinze dias Luta de escadas Nessa Red White Pra galera que acha que, gente, semana passada vocês chegaram a uma luta de escadas Isso E agora, nessa luta que vocês tiveram na Inglaterra Foi a ideia de vocês fazerem essa luta também ou a empresa que pediu? Foi a empresa, tipo, a gente chegou lá no dia do show A gente não tava escalado pra fazer essa luta de escadas A gente não tava escalado pra fazer essa luta de escadas A gente não tava escalado pra fazer essa luta de escadas Tinha um lutador lá que já luta há muito tempo lá naquela empresa que ele ia fazer Só que, se deu algum problema lá, ele, o promotor, ele pegou as coisas dele e foi embora Ele era muito amigo, o promotor era ele e o promotor era o único, ele era o principal lutador da Inglaterra Eles ainda são amigos, mas, tipo, eu não sei que preta que deu lá Que o cara pegou as coisas e foi embora Quantas lutas vocês fizeram lá? Mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10, umas 20 e pouquinhas Porque teve mais de uma luta por dia? É que num dia era... Todo dia tinha mais de uma luta Era qualificação, então, luta final Então a gente sempre ia pra final E vocês eram os únicos estrangeiros no lugar ou não? Não, não, tinha gente nos Estados Unidos A gente acho que fomos os únicos que fizeram a tour inteira Tinha uns que chegavam, aí lutavam 3, 4 shows, ia embora, aí chegava outro Só que a gente ficou a tour inteira Tinha inglandês, né? Tinha um dos Estados Unidos lá Que até o cara tava fazendo a segunda turnê na empresa, né? Da Inglaterra Mas ficou ali só a Inglaterra mesmo? Não teve outros países? Não, não Se tiver uma oportunidade que vai continuar nesse ritmo que tá a BWF Ou se tiver uma oportunidade nesse momento de ir pra fora Talvez algum outro lugar da Europa, por exemplo, a Alemanha Que é o lugar também mais badalado em relação ao Talibre E vocês viram em Irlanda também Irlanda também é um lugar, né? Tem a empresa lá do Pro McIntyre e tal Então assim, pra vocês assim, hoje Tivessem que escolher Vocês acham que esse ritmo que a BWF tá tendo hoje? Ou putz, tem uma oportunidade, vou tentar ir pra lá de novo Ou igual foi nesse lance da Inglaterra Vai, faz uma turnê e depois volta Acredito que o jeito que dá tá muito bom A gente tá crescendo muito Mas nada como era experiência Então a gente indo pra fora, ganhando experiência Trazendo pra cá, seria bom pra todos Então eu não vejo problema, sei lá Não vai ter evento durante três semanas? Porque nessas três semanas a gente não pode ir pra outro país Conhecer as coisas e voltar Isso aí, talvez sim, talvez não Mas BWF é sempre o principal, né? Vocês dois, vocês estrearam no Anime Friends 2014 Fizeram todo show há dez anos de história e tal Vocês tem alguma noção de quantas lutas vocês dois já fizeram contra o outro? Contra o outro? É Tirando as não gravadas, as quebradinhas É, tirando as quebradas, vai Tirando as quebradas Contando só Havaí House e Anime Friends, que era um negócio mais... Até que não muitas, se parar pra pensar Que foi mais no começo, tipo, dos hooks E depois quando você comecei o vídeo que veio, tinha que ter risco... Mas tinha umas dez, né? É Tirando dez anos, dez lutas, não é tanto É, não é tanto Mas agora... Nesses três últimos, então a gente fez três logo mesmo E a minha pergada, essa história que a gente quis fazer A gente sempre tentou fazer e não cagava certo A gente tentou, quando voltou pra Band Sports, até que... Aí, tentou essa história, né? A gente Aí entrou o Taylor Skipper, entrou o Adam Black E a gente não conseguiu manter, ele ficou com ele E agora a gente conseguiu manter essa perrochinha Ó, foi uma luta Iron Man, de 30 minutos Uma luta... I Quit, né? Eu desisto E a luta de escadas Essas três foram as principais pra vocês ou vocês acham que teve alguma outra luta que pra vocês ainda supera essas? A de escadas eu me apaixonei É? Muito Por favor Também A de escadas também? O que o meu corpo aguentou ali, o que a gente se dedicou, o que a gente tipo... Meu, eu adorei essa luta Agora eu vou falar a coisa pra vocês, tem uma luta que vocês fizeram Que eu ainda não era lutador, eu tava treinando ainda Que foi naquela gravação... Do Bambam Do Bambam Pô, eu quero muito essa luta Até hoje não A gente nunca assistiu essa luta Aquela luta foi top Eu fiquei sem voz porque a gente gritava pra vocês dois Tava eu e ele no público, um lugar completamente diferente Foi do caramba, pra quem não sabe essa... A gente fez essa gravação basicamente pra ter material pra apresentar pras televisões E essa luta, a gente tava no... Eu não falo áudio porque pra mim o áudio é hoje Sim De experiência, de tudo Mas a gente tava se dedicando muito, né? Então coisas novas E aquela luta... Cara, a gente foi há oito anos atrás Oito anos atrás Oito anos atrás E eu lembro até hoje daquela luta Que a gente se esforçou muito, a gente começou a luta Foi Pum, 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 do nada Para, 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 para Não gravou Ai, eu lembro disso Porque não tinha passado a plaquete É, a plaquete não tinha passado Começado de novo, talvez, só porque não tinha passado a plaquete E a gente ia olhando sobre eles, não acredito. Aí voltamos a mesma sequência. É, Luta Livre é isso. Pra quem não sabe, rapaziada, basicamente foi assim. A BWF fez uma espécie de gravação pra poder ter material editado, pra poder levar pras televisões. Só que a gente, por ser um momento de gravação, teve vários momentos de corte que o ex falou. Então, por exemplo, teve uma hora que o Bambam entrou, e ele achou que a gente tava vaiando ele. Ele mandou parar tudo e falou assim... Ué, mas era pra vaiar, né? Aí todo mundo trabalhando, eu tô vaiando, cara. Teve que parar. Mas, mano, do caramba a luta que vocês fizeram. Hoje, o Poera é campeão brasileiro e o ex, rei do ringue, top. Já pedi perdão pelo vacilo aí que eu atrapalhei uma parte. Imagina, tamo junto. E o Ian ali que fez uma luta de ambulância hoje. O Ian, fala pra mim. Luta de ambulância, você tá bem? Tá bem? Hoje uma luta de ambulância é meio difícil estar bem. Mas eu não tô, eu tô. Tá inteiro, tá inteiro. Bora fazer mais uma, então? Valeu, rapaziada. Ele é o campeão da internet. Ele é... Matt... Holmes! Acompanhado por Rurik Júnior, da dinastia Rurik. O homem que prova e que trata a internet por tu. Vem da... O nome do Clint vem do Clint Eastwood. Não, não é possível isso. Não, não fala isso. Não fala isso. Olha só. Olha lá o que ele tá fazendo. Vai espremendo ali. O juiz fez aquela contagem. E agora ele veio naquela pancada na linha de cintura. Olha, eu nunca vi o trailer passar por um momento tão delicado que nem eu tô vendo na noite hoje, hein? Olha só, hein? Ele é um grande lutador. A torcida aqui tá do lado dele. E agora ele pegou. Pega na chave de cintura. Mas olha isso. Olha a facilidade. E agora trocando socos ali, olha. O cinturão da internet está em jogo. Você viu que pancada, Nacão? Ele ficou atordoado. Ficou... Não, acho que não, acho que não. Olha só, tá ligado no lance. Suplex! Nossa, essa queda, né? É, São Paulo é cidade do Suplex, mas o maravilhoso não sentiu absolutamente nada. Essa queda não é mole, não. Olha só, ele pediu pra bater. Bate. Ih, rapaz. Pode bater. Toma lá da cá. Bate forte. Tomou aqui, tomou lá. Quero ver quem vai cair nessa. Quem é que vai aguentar mais? A galera gosta, Marcos. A galera gosta, mas é isso aí. Essa galera também é malvada, hein, Marcos. O pessoal quer ver esse tiro pra pegar fogo aqui, é lógico. É, só que amanhã vai doer. E esse chute na cabeça dele. Nossa. Ele devolveu também com chute na cabeça. Agora vem aquela patada no queixo. Ele também devolveu. Olha lá. Novamente suplex. Essa queda é perigosa demais. É isso mesmo, amigo. É perigosa demais. Agora ele vai tentar nos caros final. Um, dois, e não. E agora? Vem pra cima. Tem Alex Giener. Rapaz. Boa sequência. Chama ele de novo. Olha lá. Vai pra cima de novo. Chocou ele de costas agora no tablado. Ele tá procurando alguma coisa. Ele falou que vai dar uma ajoelhada. Será? Essa ajoelhada vai ser onde? Na cara dele? Medo. Ele tá sentindo muito o Beto Alves. Vem ali pro joelho. Encheio. 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 Será que agora dá pra ele? Eu acho que não, hein. É fechar. É fechar. O juiz tem que perguntar pra ele se ele vai continuar ou não. Temos novo campeão. Olha só. Taylor Skinner. Maravilhoso. Pode ser o momento dele agora. Vai tudo mudar de mãos ali. Opa. 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 Encheio na temporada. Tirou a atenção do cara, né, Marques? Outra vez, né? Não pode um negócio desse. Opa. Olha só. Matt Alves aproveitando o momento de distração. Ele que vai querer fazer o bote agora, Marcos. Será? Da terceira. Matt Alves. Vai voar. Será que acerta? Será que acerta? Não! Ele saiu na hora certa, Marcos. Saiu na hora exata ali, olha. Olha no momento exato ali. Errou o Frog Splash. O Matt Alves depois da saída ali do Taylor Skinner. Eles estão cansados, Marcos. Olha lá. Taylor Skinner tá tramando alguma coisa. Eu já conheço. Isso. Vinte e nove graus. Vem aí. Você viu isso? Você viu isso? Tocando. Você viu isso? Foi um golpe baixo aplicado pelo Rurik. Pegou ali no golpe baixo o Rurik. Olha agora. A Curitiana ali, ó. Passar o Limão pro Rurik. Curitiana pagando pau pra pau erente, mano. Que isso? Limão! 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 Ele não tá vendo nada, nada, nada. Mas vai sentir! Ah! 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 Arrebentaram! Meu Deus! A mesa espatifou, Marcos. Espatifou ali nas costas do Taylor Skinner. E agora ele vai... Vai tentar fazer o quê? Vai pro Power Bomb? Vai pro... Oh! Agora vai tentar buscar a final. Um! Dois! E três! Termina o combate! O vencedor dessa luta... E ainda... Campeão da internet! Esse cara tá fazendo propósito, né? Entrando, né, mano? E aí, Rafa Luque, você tem saudade de voltar a subir no ringue? Pô, fizeram subir aí pra fazer a abertura da live hoje. Foi chato, foi chato. Quase comecei a live do YouTube chorando, né? Faz parte. Nada de voltar pro ringue, velho? Não, depende. Que a medicina assim disser, né? A gente tá aí tentando. Quem sabe? Quem sabe? Que surpresa vai gostoso. Tá bom. Bom? Bom! Sim, quero ser seu cameraman. DGS? Fala pra mim, Furia. Qual que é a pior parte de desmontar o ringue? É a galera que quer ajudar e não sabe fazer porra, né? Não, não tô falando nisso. Tô falando de estrutura. Tipo assim, o que é a pior parte? As grades laterais. Com certeza as grades laterais. As grades laterais. Por quê? São pesadas. E elas... Elas estão... As pontas delas são afiadas. E é uma desfilaça. Pra desenroscar, mano. É horrível. Pra você ver aí, rapaziada, ó. Pra quem não sabe, esse ringuezinho, ó. Já tá até sem as cordas, já. Já tiraram todas as cordas. Tá douco aqui. Aí a gente vai tirar essa primeira lona, ó. Os caras já tá aqui pra tirar a primeira lona. Tirou a primeira lona, ó. Tira a primeira. Tira a segunda. Tira a terceira. Aí tem o feltro e aí os tatames. Depois dos tatames embaixo, é só a madeira e a estrutura de ferro. Então é madeira, tatame e três lonas aqui que cobrem. Então basicamente é isso aí que a gente tem de estrutura em cima do ringue. Pra galera que acha que, ah não, tem um monte de colchão. É tudo fofinho. Não é, mano. É ringue que qualquer arte marcial consegue usar. Tamo terminando aqui o show. Galera, já se despedindo, tirando as fotos. E eu vou encerrando por aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de bastidores. Demorou um pouquinho mais que na semana passada acabou a bateria da câmera. E eu não consegui gravar o resto que eu queria gravar. Então, valeu demais aí a todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Até mais.